Deixar a família bem vestida e a casa aconchegante. Aqui na Capim Limão você encontra toda a linha de roupas infantis de 1 a 8 anos, linha bebê e maternidade. E agora, de janeiro a março de 2013, a Capim Limão vem com promoções imperdíveis. Toda semana você vai ter uma promoção diferente. E nesta semana a promoção é cama, mesa e banho. Você que quer renovar o estoque de lençóis, toalhas e deixar tudo bonito aí na sua casa. Comprando uma peça, você vai ganhar 10% de desconto. Já na segunda peça, você ganha 20% de desconto. E agora, adquirindo 3 peças ou mais, você ganha 30% de desconto. Não é incrível? Então venha conhecer a Capim Limão e renovar toda a sua casa. E você que busca personalizar eventos, nascimentos e casamentos em geral, você deve conhecer o setor de bordados aqui da Capim Limão. Você pode deixar toalhas com nomes, desenhos, tudo ao seu gosto. A Capim Limão também trabalha com toda a linha de pijamas, masculinos, femininos e infantis. Venha conhecer a Capim Limão, CISA Center, número 10. E o telefone para contato é o 3879-2600. Capim Limão, tudo para você, sua casa e seu bebê.